O sorteio dos endereços para os contemplados será realizado amanhã. Quem tem mais informações para a gente é o vice-prefeito Francisco Martins Chiquinho. Finalmente o residencial ficou pronto e está quase entregue, né? Então amanhã dia 29, às 17h30, as famílias que estão recebendo ligação e aquelas que receberem a carta também, às 17h30, no Estrela do Oeste, aqui no centro da cidade, é uma reunião de trabalho, onde vai ser passada todas as informações que o mutuário da Caixa tem que ter e vamos fazer o sorteio de endereço. Importante ressaltar que amanhã nós vamos sortear 95% dos endereços. 5%, nós ainda estamos trabalhando em pendências de pessoas que foram sorteadas com números abaixo do que nós já temos, para que a gente possa completar. É importante esclarecer que teve muita gente que foi sorteada para o Quinta das Palmeiras, para o Copacabana e hoje está ligando para a Prefeitura para saber se tem que ir. Não. Vai ter uma lista na porta, não é uma reunião aberta, é apenas para pessoas que foram convocadas para esse sorteio. Só para reforçar, apenas as pessoas que devem comparecer são aquelas que foram comunicadas pela Prefeitura? Só aquelas que foram comunicadas pela Prefeitura, ou através de telefonema ou através de carta. Porque vai ter uma lista na porta, você tem que levar a carteira de identidade, porque ao final, você que foi contemplado, vai assinar uma ata, então leva o seu documento de identidade e aqueles que não são específicos do Minha Casa Minha Vida, aquelas pessoas que poderiam ir por curiosidade, não vão poder entrar, porque senão nós estamos tirando lugar das pessoas que participam do programa. Só reforçando então, o sorteio será amanhã a partir de que horas? O sorteio é amanhã no Estrela, no Ginásio do Estrela, aqui no Centro da Cidade, a partir das 17h30. Aí, às 18h, começa a reunião de trabalho e às 19h, começa o sorteio. Muito obrigada pelas informações. Mariana Milagre, para a TV Candideas.